Estava a dizer que não havia necessidade nenhuma de andar-se a mandar piropos ao marido da outra. Mandar piropos a quem? Eu vou lá. Quem é que andou a mandar piropos? Não, fui eu. Queres ver? Só disse que tenho muito a aprender com ele. E tu também, ouviste, Carlos Miguel? Ele é um ganda pai, pá. Um pai robô mais que perfeito. Ele faz tudo, já o viste bem. Ele faz viburões, ele faz papas, ele muda fraldas, mesmo quando vêm com presentes. Sim, sim. E sem caretas. Ó, Fátima, tu dizes isso porque ainda não me viste em ação. Percebes? Como é que eu te vou ver em ação se tu não tens filhos? Vá lá. Tu andaste a pôr a semente em alguma serigaita, Carlos. Pronto, já sabia. Já sabia que ia chegar para mim. Jura-me. Jura-me que não há em nenhum bastardo. Eu acho que não. Tenha certeza, tenha certeza que não há. Não pode, é impossível, não pode haver. Não pode haver, não pode haver. Por quê? Porque, amor, eu desde que conheci, eu não pisei propriedade alheia, amor, não. Tu libra-te, Carlos. Tu benze, te ouviste? Fátima, nós contivemos os nossos garotos... E garotas. E garotas. Tu vais ver o que é um pai a sério. Quero ver isso. Olha lá. Sabe o que é que nós vamos fazer? Malnache ao nosso primogênito? O quê? Vamos logo inscrevê-lo no clube do fãs do meu Tony. E digo-te uma coisa, amor, é bom que eles aceitem assim fotografias, decografias, que assim, quando ele vier cá para fora, já tem o pásco completo. Oh, oh, estás a brincar comigo, só podes. A brincar contigo porquê? E se for um menino? Se for um menino, o que é que tem? Tem que ser jogador da bola, queres ver? Olha. Não podes estudar? Vela-se, não podes estudar, mas que a música é uma arte. Acho. Fátima, tenho uma ideia. E se nós voltássemos a falar disto daqui a uns meses, hã? Pode ser, Carlos Miguel. E é bom que apercebemos o nosso casamento, estás a perceber? Ainda nem sequer temos música para cortar o bolo, para começar o baile, para os comos e bebes. Caramba, Carlos. Está bem, nós não vamos falar sobre isso. Mas nós podemos falar sobre isso. No teu quarto, o que é que dizes? Vamos falar no teu quarto, sobre o nosso casamento. E queres que eu toque cante? No meu ouvido, pode ser? Com ou sem vibrato? Com vibrato? Muito vibrato. Quer aquecer já a voz? Queres? Ah! Ah! Ah, 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 ah.